A CIDADE NO BRASIL E A Karau E Tauraua Teia Koaira Te Manakoa Ikei a Tu Itaku Tuputokoti E Tutao O Naku Brand new when I got it Kua Ui Anawe Have you seen my anchor Kua Tuputete Ri Awe Who stole my anchor Who stole my anchor I Tau Ara Kua Kimi Kimi Au Nā Te Ara O Awati Kaira Watu Kiyuta I Te Happy Rally Kua Itirere Au Kia A Karungoa Ki Awe Kua Ki Te Iana Tuputau Te Rato Itirima O Te Taike E Tutao O Naku Tuputau Kua Tuputau Kua Tuputau Kua Tuputua Naku Tuputu Kua Tuputu Zere Jio Awe Kua Tuputu Kua Tuputu Kua Tuputu É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.